Diz que é a primeira trama, mulher no patrão Que eu li por e você cantou, não foi barata Diz que é a primeira trama, a mulher no patrão Não venha ser doutora, ação gosta de tração É a primeira trama, é a primeira trama Seca no tal, vibra na dinâmica, com promoções É a primeira trama Vamos então F*** com essa f***